Há 100 anos, uma gravíssima crise económica e social, a mais profunda até então, levou a que reformulássemos os nossos Estados e as nossas sociedades para lhe dar resposta. Foi então que foram criados os sistemas de segurança social nos países desenvolvidos, que foram criados os subsídios de desemprego, que foram inventados os abonos de família, porque foi necessário responder a essa crise da Grande Depressão com aquilo que se chamou um novo contrato social. Nos Estados Unidos chamaram-lhe o New Deal, mas teve várias versões em vários países da Europa, onde se criaram as férias pagas, onde se defenderam direitos laborais. Hoje vive-se uma crise económica e social gravíssima, profundíssima, mas que tem uma dimensão ecológica que é inegável. E, portanto, precisamos também de um novo contrato, um novo contrato desta vez verde, um novo Pacto Verde, com várias dimensões e versões regionais, a que na Europa chamamos o Pacto Verde Europeu. Tal como o novo contrato que há 100 anos atrás foi um contrato entre Estado, povo e nação, o contrato que precisamos agora é um contrato entre humanidade, natureza e tecnologia. Para responder a perguntas que têm respostas na verdade simples que nós sempre soubemos. Que sem natureza não há comida. Que é da natureza que nasce a vida. Que ao fazermos este contrato entre humanidade, natureza e tecnologia é entre nós mesmos enquanto emanência da natureza e nós mesmos enquanto criadores da tecnologia. A Europa tem a obrigação de estar na linha da frente deste novo contrato. Tem a obrigação pelo seu papel enquanto um dos polos de desenvolvimento no mundo. Tem a obrigação também porque é no seu continente que se verificaram das maiores perdas em termos naturais, por exemplo, no domínio da biodiversidade. Essa é uma leitura consensual da nossa realidade. E por isso, porque esse novo Pacto Verde tem de ter várias dimensões, dimensões que têm a ver com questões de emprego, que têm a ver com questões de inovação tecnológica, que têm a ver com questões de reindustrialização, mas que não podem deixar de passar por questões de preservação e restauração da natureza, que um dos elementos do Pacto Verde europeu é o Regulamento Europeu sobre a restauração da natureza, que está agora a ser legislado e que vai, neste mês de julho, ter os seus debates decisivos no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, ou no Conselho da União Europeia. Ora, se estivéssemos a falar de legislação europeia sob a forma de diretiva, a verdade é que poderíamos esperar, dar tempo ao tempo e mais tarde ou mais cedo, na verdade em Portugal, infelizmente, quase sempre mais tarde e depois do prazo, essa diretiva viria aqui para a legislação em termos nacionais. Mas trata-se de um regulamento e não de uma diretiva. Isso significa que este é o momento em que nós podemos agir a partir do Parlamento Nacional. De duas formas. Uma, pressionando o Governo português para que tenha uma posição ativa no Conselho. Outra, através das nossas famílias políticas e, no caso, dos partidos que têm deputados ao Parlamento Europeu, através das suas representações no Parlamento Europeu, para que as posições sejam claras na defesa deste regulamento relativo à restauração da natureza. Porque a verdade é que esse consenso que eu falava no início está agora em perigo. Está em perigo porque vários países onde a degradação dos habitados e dos ecossistemas mais avançado estão a retirar-se do regulamento relativo à restauração da natureza. Porque alguns grupos políticos, incluindo o maior grupo político no Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, de que o PSD faz parte, estão a retirar-se das negociações. Ora, nós podemos considerar que este regulamento está longe de ser perfeito e creio que nenhum grupo político no Parlamento Europeu ou nos Parlamentos Nacionais está contente com ele. O Partido de Direito Europeu, de que o LIF faz parte como membro efetivo, tem sido um defensor deste consenso, o que não quer dizer defender todo o regulamento. O que é verdadeiramente deplorável é que haja um grupo político que se esteja a retirar da mesa das negociações. Isto é algo que devemos lamentar, não só enquanto defensores da natureza em qualquer lugar no mundo, porque o planeta é, só ele, um habitat para toda a humanidade, enquanto europeus que querem que a Europa, sendo uma superpotência agrícola, esteja na linha da frente da defesa da natureza, mas enquanto portugueses, porque há também uma questão de interesse nacional. Portugal tem uma das biodiversidades mais ricas do nosso continente. Portugal é um país na qual podemos competir pela diferenciação qualitativa da nossa agricultura e não apenas pela quantidade. Ora, se estivermos a competir com países que não só degradaram os seus ecossistemas e habitados, como querem continuar a degradar e não querem fazer esforço para financiar com fundos europeus a sua recuperação, significa que estamos a competir pelo mínimo denominador comum. Estamos numa corrida para o fundo e a agricultura portuguesa, a natureza portuguesa e Portugal como economia saem prejudicados. Vou dar um exemplo breve. A ausência de insetos polinizadores, que se tem verificado, dado o sobreuso de alguns tipos de pesticidas nas últimas décadas, pode implicar perdas de 25% a 22% na produção agrícola da União Europeia. É de ecologia que se trata, mas é também de economia que se trata. Os custos associados à perda de produtividade agrícola por degradação dos solos ultrapassam os 50 mil milhões de euros anuais. Isto num momento que já dura há mais de 10 anos, em que a diretiva quadro dos solos está empancada no Conselho Europeu, bloqueada por grandes países como a Alemanha. Qual é o nosso papel aqui e porquê que o LIVRE decide lançar esta alerta como declaração política? Nós temos um papel como Parlamento a fazer na pressão sobre o nosso Governo para que o Ministro do Ambiente, a Ministra da Agricultura, nas suas respectivas formações no Conselho, defendam este regulamento sobre a restauração da natureza. E aliás, devo lembrar que aquilo que estamos a discutir na Comissão de Assuntos Europeus é precisamente que a partir de agora os Ministros e Ministras, antes das suas reuniões no Conselho, passem a ter uma segunda ronda nas audições regimentais aqui para que respondam a perguntas sobre legislação que está em curso e que não virá aqui sob a forma diretiva. Em segundo lugar, porque todos os partidos nesta Câmara estão de uma forma ou de outra representados em famílias políticas europeias, nas quais é importante lutar para que não façamos uma corrida para o fundo, que não só prejudica a natureza na Europa, não só prejudica o papel da Europa no mundo, mas muito em particular prejudica Portugal, a agricultura portuguesa e os interesses nacionais na União Europeia. Muito obrigado.